Galerinha do YouTube, beleza? Aqui está falando do Arthur e bem-vindo a mais um vídeo de pescaria do Arthur Hoje a gente vai inaugurar a vara de pescar de Arthur Né Arthur, o que Arthur ganhou? Uma vara de mestre Uma vara de pescar profissional, hein Arthur? Sabe que era mestre É, uma vara de mestre, né? Vem na primeira vez, né? Vem na primeira vez, né? Acho que é um bom pai Pra se hoje vai sair peixe, Arthur? Não sei Diz Arthur, vamos ver Vamos? Arthur está ansioso, viu gente? Tá Primeira vez que ele vai dar uma pescadinha com a varinha dele aí Vamos ver se a gente pega um peixe lá embaixo, viu? Vamos lá Vou lá mais ele, porque se ele vai pescar, for mais eu Gostar lá, Adriano, se eles sabem pescar com essa vara Não, 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 não O Adriano vai ensinar aí Tu tá ansioso, viu? Arthur? Sim Enquanto ele arrastar um peixe hoje E agora como puxa a ser real? Já dói Arthur Oxe, enganchou Adriana, o teu Eita Arthur A vara é boa né Arthur? Olha É boa É Tão rápido assim Arthur? Primeiro peixe que Arthur pegou com a vara, não foi? É boa É boa meu filho Boa Vamos botar uma enfineira Olha Vamos lá Arthur, vamos ver se belisca de novo né Essa vara aí é boa né, ferrou Oxente, já Arthur? Segura né, deixa ele fazer carreira Deixa ele fazer carreira Puxa né Eita Arthur Muito perto Tá vendo? Vixe mané 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 Aqui é mestre Vixe mané Vixe mané Vixe mané Vixe mané já Arthur vai né você não estava ferrado não Arthur aí o peixe pegou aqui na isca aqui eita Arthur, olha, não ferrou só ajeitar aqui e aí Arthur puxa Arthur aí meu garotão olha como eles já estão maiorzinhos, não estão? não estão, diga olha Arthur, aferrado Arthur é profissional posso dizer que meu menino é profissional na pescaria beliscou beliscou ele bota para fora né né só para botar outra isca olha Sueli como eu estou pescando essa vara é boa é isso mesmo Arthur é verdade Arthur Adriana trouxe a vara para pescar não tem nem tempo só coloca na isca meu menino aqui não dá tempo não deu para pescar não só ele dentro da bacia Adriana tem que correr puxa né tem puxado né tem que deixar ferrar tem que deixar ferrar tem que deixar ferrar tem que ferrar né ficando com as outras não, não funciona rapa esse peito puxa né então um carazinho um caralho esse é menor bota ele no mar bota aí olha aquele pequenininho Arthur mandou colocar na água de novo não faz tu vamos olhar esse hoje vamos ver se sai um grande Arthur tá bom vai pai isso né pode ficar na beiradinha né a de o Arthur tem aí tem aí tem que fazer carreira né já puxa né puxa né eita ae garota olha Arthur que beleza Arthur até o chapéu caiu olha né olha não quer ser olha Arthur vou botar aqui bota aí meu filho solta a fria olha então é aquele jatão olha rapaz aceita cabraúdo tá bom já viu fazer carreira oxe já fazer carreira puxa né eita Arthur uma beleza gente eu não digo que o meu menino aqui é pescador uma vara profissional é só botando e puxando viu vou botar agora peraí né peraí né eu não vou jogar nem o meu anzol eu não tenho tempo não só coloca na isca no anzol de Arthur tem que fazer carreira puxa né Adriano ainda tava cedo tava mesmo ele começou a puxar e soltou não foi nem ele vem de novo ele vem de novo segura a munheca né deixa ele correr deixa ele correr deixa ele correr tem que ter um peixe maior um peixe maior vamos ver deixa ele correr né deixa ele correr né deixa ele correr deixa ele fazer carreira né deixa ele agora não meu filho ele já tava ferrado Adriano tá não tá ferrado não ele não tá correndo puxa né puxa né essa é pequena Arthur vai devolver esse vamos devolver esse vamos devolver esse vamos devolver esse eu vi que essa vara é profissional bota outra isca essa tá ruim né pai tá joga de novo joga de novo ficou muito na beirada já tá lá assim isso ae tá 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 abeliscando já Arthur diga joga ele mexendo pro lado de fora é ligado né né pegou eeey tá pequeno e aí já dá passar já dá passar esse aqui já dá passar vai botar pai vai botar pai vai e aí 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 deixa ele correr, deixa ele correr, deixa ele ficar com a sua cara poxa Arthur, eita Arthur olha Arthur, isso é bem maior olha Arthur ae garotão, ele só está saindo pequeno Arthur, mas está bom né neném, está bom para assar? está bom para assar esse, esse já está para comer Arthur já beliscou, já beliscou? olha 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 fica tão zombando na cara de Arthur olha fica zampando fica zampando né com tu está pegando o cabeçou errado parece que comeu Arthur, olha a isca Não comeu não Você tá com o meu né? Sim Olha aí Eu fui correr né E aí Arthur Eu fui correr né Eita começou a ventar aqui agora Eu fui correr né Eu fui correr Por favor E aí Eu fui correr né Eu fui correr né Eu fui chegar Mas eu fui ele é conhecido, esse peixe aqui como um carazebo, ele cresce Arthur ele fica com mais de quilo então esse aqui é a produção dos outros que tem aqui dentro esse aqui eu vou deixar para ele crescer vamos jogar né Neném olha, chega a saúde outro carazinho gente, é outro carazinho, meu Deus será Arthur? o que não é? aeita segura o paiinho agora é só o melhor do que d'alvo é só o melhor do que d'alvo Arthur, ninguém tem tempo nem de pescar Arthur espera aí, deixa eu tentar isso vamos lá Arthur, de novo Arthur nego, bota no meu anzol para eu pescar é pai, eu vou pescar Arthur e aí Arthur olha Arthur, tá fazendo carreira Arthur, olha e aí Adriano olha olha, peguei um também foi né vai barrum também agora é eu, olha ele tá botando a iscalina de Arthur do anzol de Arthur ele já tá bliscando Arthur, olha tem que correr né Arthur eita Arthur, me ajuda Arthur eita não, peixe virou, devagarzinho, devagarzinho devagar, Arthur devagarzinho é um grande, para Arthur, para Arthur engaixou, Adriano meu Deus tá enganchado Nen eu acho que o peixe correu é um peixe grande Arthur o peixe correu nessas alturas peixe que é boche peraí Arthur, peraí Arthur vem agora nele que eu tô, que eu tô descassado hein peraí Arthur peraí que eu vou tirar é um peixe grande segura aí, viu Arthur porque não nem vai quebrar a vara Arthur vai quebrar a vara Arthur segura é um peixe grande deixa Adriano tirar o sapato vai tirar o sapato daqui que ele tira hein não, ele tá ferrado não, ele tá ferrado eu acho que não tá, tá tá ferrado segura aí, viu Ney segura, Arthur puxe não ele tá enganchado peraí eu acho que ele correu já segura aí, viu Arthur segura aí Ney segura, puxe não eu tô ouvindo a força puxe não eu tô ouvindo a força puxe não peraí Arthur eu tô ouvindo eu tô ouvindo até a força tá ferrado olha por isso Adriano não ia conseguir puxar não olha Arthur eu queria puxar Arthur eu não ia conseguir puxar com uma mão só tava com uma mão só só não puxou que enganchou ali Ney olha olha o gigante eu puxei e foi pai puxou você só não puxou porque enganchou ali mas eu peguei Ney foi de ferrolo olha olha o tamanho do peixe que coisa linda aquela grande que tu puxou puxou foi com uma mão só com um telefone enganchou ali respeita diga Arthur respeita esse profissional na pescaria meu deus meu deus mãe não ia pegar ela desse tamanho dá quase um quilo Arthur olha que coisa linda tá vendo pegue ele da parte do peixe quem sabe pega Arthur muito bem peixe de bom tamanho olha Arthur peixe de bom tamanho que coisa linda esse peixe de bom tamanho e agora e agora eita Arthur faz assim é Arthur essa vara é boa hein Arthur solta vamos Arthur vamos Arthur solta já 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 esse lado aqui esse canto tem mais peixe Arthur é na represa né amiga é e aí Arthur deixa esse peixe correr cuidado não cai aí cuidado não cai aí cuidado não cai aí ele corre né tem um carazinho né olha esse é pequeninho agora olha o tanto que eu peguei pegou um molho boa não foi Arthur? olha que pescaria boa olha o tamanho desse peixe gente viu o Raquel pescador profissional muito perto quem quiser me visitar pode visitar e é Arthur diga para nós vim pescar hein Arthur sim e quem for escrito já pode me desafiar para pescaria meus filhos ou minhas filhas muito perto gente então é isso viu a alegria de Arthur aqui com a vara a pescaria foi boa né primeira vez que ele pescou com essa vara viu gente já deu bom foi sim se deu muito bem é olha Sueli obrigada viu a alegria de Arthur está aqui a felicidade de Arthur aqui está no rosto para você ver Sueli é você que mandou a felicidade então é isso viu gente espero que vocês tenham gostado do vídeo já era para a gente ter feito esse vídeo mas a Adriana estava sem tempo de vir aqui com ele e hoje tirou um tempinho não foi nego foi para vir então é isso agora vamos para casa ajeitar esses peixes né Arthur sim e um abraço para todo mundo e todos fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau